E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando o vídeo número 26, jogando a London e a francesa. Bora começar uma partida. Eu tô aqui com 1901. Estamos chegando nos últimos 100 pontos. Se é London, é bispo F4, né? Eu sou C3, vou ter uma B3 contra uma B6, muito bem. E já estamos jogando um final. Interessante, né? B4, já B5. Caramba, que interessante, né? Não sei se alguém notou, mas bispo toma cavalo, torre toma sete e ganha um peãozinho. Não tinha notado, não havia notado. Importante, né? Ganhar um peãozinho, né? Desenvolver o cavalo. Ele quer fazer um plano que ele jogue E5. Desenvolver peça, né? O rei vai poder dois ou fazer no rock? Ok. Vamos trocar peça, simplificar, né? Quando a gente tem um peão de vantagem, material a mais. O cavalo, eu acho que ele ficou bem aqui em B3. Esse rei pode vir a D2. A posição é muito sólida, né? Os peões aqui em casas pretas. E um peãozinho de vantagem. Símbolo aqui, Duno. Mostre seu distintivo. Americano. Vem expulsar a minha torre. No geral, acho que ele jogou bem, né? Fazendo tudo, jogou rápido, jogou bem. E durou um peão, né? Acaba que... Focando todos os peões em casas pretas aí, né? Marquinha aqui. E depois H4 eu completo, né? Então em H2 tá em casa preta, mas eu digo que eu consigo montar a minha estrutura. Mandou aí... Bispo E6. Mandei cavalo D4. Talvez... Um golpe aí. Talvez não. Depende bastante do que ele fizer, né? Então talvez não, né? Colocar esse Bispo F3. Começar a pressionar o ponto... R$3.5. Uma questão interessante, o que fazer com a torre, né? Eu podia ter voltado direto para a 1. Porque eu percebi que não adianta também dobrar aqui nessa coluna e não fazer nada, né? Vê o que meu adversário faz. Jogou rei. É um adversário que tá jogando bem, né? Aos poucos tá sempre melhorando a posição dele. Talvez colocar a escala no IC5. P5 também é uma opção, né? Ele não... Não pode... Não deve, né? Movimentar o P1 de C por causa de D5 que tá caindo. Vê como é que ele... Se vira nessa situação, né? Se ele tomar meu cavalo, aí eu ganho acesso à sétima fila, né? E uma pressão aqui no P1 de B7. É claro, esse P1 tá dobrado, mas com o C4 eu consigo consertar tudo isso, né? Ele manteve a posição. Vou manter de novo um pouco a posição. Já vi que vai ser uma passagem da longa, né? A torre em H serve pra quando ele jogar G5, eu conseguir jogar ativando essa torre. Agora ele fixou a estrutura. Isso aí não... Achei que não foi bom pra ele. Eu saco um pouco, depois eu vou, depois eu volto, né? Vocês podem ter notado, eu fiz isso nessa partida algumas vezes já, de ir e voltar. E que eu tô vendo que... Eu chamo de aperto, né? A gente não precisa de pressa pra definir alguns pontos, né? Talvez esse... Eu posso tentar jogar o B5. Eu tenho muita pressão aqui em D5, você vê devagarzinho. Sinceramente, eu não esperava que ele fosse tomar, né? Tá. Se quiser me dar um pause aqui pro cálculo... E jogou. O PNUS é uma peça, né? Tomando o BIS, eu posso tomar a torre... Que partida curiosa, né? São... 34 lances. Fiquei aqui no relatório, porque eu fiquei curioso. 34 lances de partida... Ele disse que eu fiz 0 erro, 0 gap, 0 vitórias perdidas e 93%. Bora seguir, né? Deixa eu pegar um novo adversário. Temos pretas, temos uma francesa. Tentando esse B3 aqui de novo. Entregou o peão, eu tomei, né? Eu, sinceramente, nem entendo por que que o pessoal entrega esse peão aí. Alguém já comentou no chat que essa linha, de fato, ela existe, né? Vou tomar mais um peão. Flávio. Ah! Ah, não. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que no momento que eu chegasse o B4, ele ia rocar grande. Mas é o lance impossível. O rei não pode passar por cheque. E eu falei, ah, tipo... Seria bem desagradável se ele rocasse grande. Porque o bispo toma cavalo não é cheque. Aí eu falei, nossa, né? Completamente doido. E aí, de repente, eu vi que foi da segunda vez, né? Então, o primeiro cálculo tava certo. Falei, eu vou tomar o peão. Depois eu cravo o cavalo. E aí eu vou pedir pra ele me explicar que a abertura é essa, né? Que o cara sai... Na verdade, tá ali escrito Horvitz Attack. Não tá, né, mano? Agradecer aí, Horvitz. Entregou uns peãozinhos pra nós, né? É, vai ter jogo, assim, porque... Cavalo B5 chegando, é isso? Não vai ter jogo, né? Se cavalo E2, eu tenho o B5 ganhando a peça dele, então... Então tá, né? A gente tá aqui explicando e o cara não tá prestando atenção, né? E aí, com esse B5 e... Ganhando a peça, eu sou mais eu, hein? Ali ainda tem uma injeção de saco aqui, né? O que ele tá fazendo, né? Já tá com o meu bispo, eu tomei o cavalo. E no próximo eu tomo o bispo dele, né? Parece ser bem... Bem difícil, né? Galera, não esquece de dar like, de seguir, de compartilhar. E tamo junto, né? Eu... Fiquei surpreso aqui, né? O cara tinha 1914, foi uma vitória relativamente rápida, né? O que eu paro pra partida, demorou 2 mil lances e... Foi super estratégico ali, né? Devagarzinho, sempre melhorando a posição. Sempre numa proposta da London mesmo, né? Valeu demais, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.